Música Então rapaziada, olha só Eu vou fazer aqui uma mesa de 1,8m De largura Por 50 de profundidade E vou colocar ela no suporte invisível A maneira que eu achei Mais adequada a fazer Seria no caso Um rasgo Um rasgo na tupia Nesta fresa Fresinho Se não me engano é que está escrito E aí fizemos um protótipo Aqui, jogo rápido Porque o tempo também Está curto E aí funcionou dessa forma aqui Vou só dar uma travada nela aqui Bem Bem básico Só para vocês terem uma noção Foi feito O primeiro teste foi feito com Com paralelo da tupia Então Aquele rasgo ali Já tinha sido feito antes Só que ficou muito folgado Eu não quero que essa peça Entra folgada Eu não quero que o suporte Entra folgado Eu quero que ele entre bem justo mesmo Quero que ele entre dessa forma aqui O suporte Ok? Ó E depois Fazer o rebaixo Para poder encaixar Essa plataforma aqui Agora nós vamos ali para Para nossa mesa de cirurgia Só retirar Vou ver se vai atrapalhar alguma coisa aqui Não vai atrapalhar em nada Ver se consigo dar uma travada nela aqui Para não correr Foi parafusado Dessa forma Porque uma vai ser colada na outra Então não vai ter necessidade De travar no grampo Então vamos lá Posteriormente Todos os outros rasgos Serão feitos dessa forma Ok? Vamos dar uma pausa no vídeo Para poder não ficar muito longo Ambas as peças Já estão rasgadas Devidamente Como foi planejado Agora Vamos limpar ela bem aqui Para poder tirar qualquer Resíduo de poeira E usar A cola superciano A tech bond Vamos unir as peças Foram feitas marcações Para não perder A posição exata Ok? Tudo isso vocês tem que fazer Na hora de De marcar Porque a peça vira Você vai colocar ela Uma sobre a outra Porém na hora de fazer o rasgo Você está virando a peça ao contrário E você tem que sempre manter O mesmo lado Da Da tupia Que foi usado Né? Então você tem que tomar cuidado com isso Sempre Sempre marque suas peças Mesmo que Posteriormente vocês possam Se lembrar Deixem elas marcadas Ok? Vamos então agora colar E depois a gente vai mostrando O restante do resultado Está aí a bancada Já devidamente cortada Olha o furo aí Fugiu um pouquinho aqui ainda Mas não causou maiores danos Está aí Agora Vamos fazer O rasgo De encaixar Aquela saiazinha Do suporte invisível Vamos lá Está aí Já encaixado Né? O suporte invisível Coloquei aqui mais fundo Que o suporte invisível Rasgo, né? E aqui você não precisa Deixar com tanto Detalhe de acabamento Eu particularmente Não vou fazer Mas se vocês fizerem Com certeza o capricho É ainda maior Né? No serviço Vamos ver então Como é que faz Esse rasgo aqui É... No caso Estou fazendo aqui no chão Porque eu não tenho morsa, tá? Quem tiver morsa Prende ela na morsa aí Só lembrando Que até agora Foi utilizada A tupia iluminadora Esta fresa É... Está aqui Fresa em U Né? Está aqui Fresa rasgo Em U Né? E no caso A fresa reta De 12 milímetros Foi usado aqui O paralelo Agora Está show? Segura aqui Para mim Fazendo favor De 12 milímetros De 12 milímetros Fim de 12 milímetros Fim de 12 milímetros Obrigado. Está aí, com um pouquinho de poeira. Um pouquinho de poeira, mas está pronta. Ok? Então, o intuito do vídeo seria basicamente esse aí. Beleza? Dá um like, se inscreve no canal e compartilhe nas redes sociais. Valeu, galera. Então, galera, olha, está aí. Finalizado o corte. Agora é só fitar. Eu vou fitar manualmente. Vou fitar na cola de contato. Aqui o acabamento foi tico-tico. Tico-tico e lixadeira orbital. Basicamente foi isso aí. Tico-tico. Muito obrigado. Tico-tico. Tico-tico.